Eu vou te contar uma história sobre dois forasteiros de cantos opostos do mundo que se conheceram ao acaso no meio de um deserto escaldante e decidiram juntar suas forças para partir em busca das riquezas do oeste. Estariam eles dispostos a dividir essas riquezas? Será que ambos sobreviveriam aos perigos dessas terras selvagens? Bom, isso eu vou te mostrar. Tudo começou aqui, bem aqui, no meio do nada. Sabe o negócio que é foda do Taquistão pra mim? Eu nunca faço ideia de onde eu tô e nem pra onde eu tenho que ir. Mas eu gosto do mapa, eu acho ele bonito. Eu sei que ele é do Oriente Médio e tal, mas toda vez que eu olho pra esse deserto aqui eu lembro do... Daquele cenário de Velho Oeste. Não é possível que vocês não lembrem também. Olha aqui. Opa, alguém acabou de passar aqui. Opa, alguém acabou de passar aqui. Oh, não, não, não. Eu estou apenas caminhando. Eu estou procurando algumas coisas. Oh, isso é ótimo, mano. E também aqui. E você? E você? Você sabe onde estamos? Não, 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 não. Eu não tenho ideia, não. Sim, eu também. Eu não encontrei uma fonte ou algo mais? Na verdade, nada. Eu só encontrei uma fonte na Zombia e... Bem, isso é tudo. Mas o mais importante é que eu vejo que ambos nós temos. O que? O que? A roupa. Ah, sim. Sim, minha roupa foi muito bom. Boa. Você tem uma área militar militar? Com mim? Sim, mas eu não sei onde está. Bem, eu estou quase seguro de que tem uma daquela direção. Daquela direção. Daquela direção. Daquela direção. Sim, na Oeste. Eu acredito. Porque eu ouvi muitos disparos que vêm daquela direção. Ah, ok. Então eu não vou para aquela direção. Se você ouvir uma dispara, eu não quero ser... ...bordado. Bom, mas há muitas bases militar em torno dessas montanhas. Não se preocupe, eu vou fazer o meu melhor para proteger você. Ok. Qual o seu nome, senhor? Aiden. Aiden? Sim. Aiden. Aiden. Você pode me chamar Hogan. Sim. Hogan. Oh, cool. Sim. Então, vamos para o Oeste ou para o Oeste? Se você ouvir uma dispara no Oeste, eu não quero ir para o Oeste. Sim. Nós podemos ir para o Oeste, mas eu acho que nós devemos seguir uma rua, sabe? Porque... Para que nós não estaremos no deserto. Sim. Sim. Isso é legal. Então, os dois estranhos se dão um voto de confiança e saiam juntos em uma jornada. Nós conversamos muito durante a nossa viagem. E depois de um tempo, eu já pude perceber que Aiden era iniciante no jogo. Que ele era um cara amigável e que tudo que ele queria era não morrer. E eu estava disposto a ajudar e proteger ele o máximo que eu conseguisse. Sim. Sim. Na verdade, eu acho que é onde nós deveríamos ir. Você pode ver o metal? Não sei se... Sim. Sim. É uma base militar pequena, se eu não me engano. Oh. Ok. Vamos para aquele lugar? Sim. Cuidado. Sim. 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 Desculpa, meu inglês não é muito bom. Eu também. Eu sou francês. Oh, você é francês? Oh, isso é legal, cara. Sim. Eu sou do Brasil. Um pouco ruim. Oh, Brasil? Sim, sim. Eu sou do Brasil. Oh, legal. Eu acho que você é americano. O seu inglês foi muito bom. Oh, não. Obrigado, obrigado. Eu acho que eu aprendi por jogando Daisy. É verdade. Sim, eu também. Sim, eu também. Ah... 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 Eu acho que devemos ir ao rápido que pudermos. Eu olho na sua frente e não vejo ninguém... Olha, na cidade, há outro pequeno militar, onde estou olhando. Ah, sim. Na cima? Não na cima. Na cidade, na cidade, há um pequeno militar. Então, nós devemos ir para o outro lado, ok? Ah, ok, ok. Vamos para o outro lado. Nós devemos ir para o outro lado, não temos a escolha. Olha, eu não vejo ninguém, mas talvez alguém está dentro da cidade. Sim, precisamos cuidar. E se você vê alguém, melhor shoot. Onde você está? Estou aqui, estou aqui. Na cidade? Sim, sim, na cidade. Você está pronto para ir? Ok, não. O mag que eu tenho é para o KAM. Oh, para o KAM? Eu tenho um aqui. Sim. Aqui. Você gostaria? Ok. Você pode... O que é isso, velho? Mataram o Aiden na minha frente, mano. Eu não sei o que eu faço. Eu não faço ideia de onde veio esse tiro. Eu preciso daquele pente de AK que estava com ele. Eu vou pegar esse filho da puta, velho. Eu não vou deixar esse cara que matou ele sair vivo. Tive uma ideia. Tive uma ideia. Vou pegar alguém que ela faça o trono. Aqui está Seth. Também. Tive uma ideia. To지만, você temos uma ideia de queARA academicicvinza que estava 군ii, 武ão é da capital e Gefão. Para o lugar, tem uma ideia 잘못ização da vida aqui. e já passou mais ou menos uns 10 15 minutinhos da do tiro do ele da morte do ele e o cara não veio até aqui eu tenho quase certeza que o cara tava no morro do lado de lá da militar eu tô achando que eu vou tentar ruxar para a cidade procurar um lugar onde eu consigo camperar o a base militar lá de baixo porque provavelmente se o cara tá vindo para cá e vai passar por lá E aí E aí E aí Você tá brincando que a arma enterrou. Nessa hora eu tava planejando enruchar logo e acabar com isso tudo, mas aí eu comecei a pensar, será que esse era o cara que matou o Aiden? Esse cara com certeza me viu muito antes de eu ver ele, e ele não fez nada. Ele tentou conversar comigo depois que eu atirei nele, e se ele fosse mais um cara amigável igual o Aiden, ou então que ele não tivesse munição, não tivesse como lutar comigo, por que que eu mataria esse cara? Ele teve sim a chance de atirar em mim primeiro e resolveu não fazer, e por isso eu resolvi dar uma chance pra ele. E ele foi snipado. Você era o cara? Você era o cara que me atirava? Sim, eu atirava em você porque eu estava procurando o cara que me atirava meu amigo, mas... Não, não é eu, não é eu. Ok, desculpe. Eu vou abrir a porta. Ok, ok. Você precisa... Desculpe, cara. Você está ok? Olha, eu acho que você deveria deixar esse bairro, você vai ser snipado. Recoveu dentro desse bairro. Desculpe, eu pensei que você era o cara que matou meu amigo. Eu estava tentando ser amigável. Eu estou muito desculpe, mas cuidado. Ele foi snipado e eu não tenho ideia de onde. Eu estou desculpe. Eu estou desculpe por ter os shots. Cuidado. 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 Tchau, tchau. Não era esse cara. Quer dizer, ele até tinha o bamosinho, mas... Estava sem scope, não devia ter sido ele. Acho que eu fiz a coisa certa. Mas a caçada ainda não havia acabado. Poucos minutos depois, eu ouvi alguns tiros vindos de uma outra zona militar. Bem próximo à cidade. Então resolvi checar. Eu realmente queria vingar a morte do Eden. Cara, eu camperei aqui bastante tempo. Eu não vi nada. É... Tem uma construção fechada. Eu vou deixá-la por último. Mas eu não acho que tenha alguém aqui, não. Ali, ó. Vocês estão vendo? Aquela... Aquela delegacia ali, a verdinha. Ela que está com a parte fechada. É o único lugar que está com a parte fechada aqui. Eu não acho que tem ninguém, não, mesmo, cara. Não é possível. Eu cansei de ficar marcando aqui a porta. Eu vou... Eu vou entrar lá, mas é louco. Só tem que ser muito zebazinho. Também não sei. Eu vou entrar lá, mas... Dostei de Danias, tem que ser ruim. Também é horrível. Abra Puta que pariu, eu não tô acreditando Cara, eu juro que eu fiquei coisa de meia hora 20 minutos aqui E tinha um cara ali dentro Eu vou subir aqui nesse morro Eu vou tentar pegar a visão da janela Com certeza é a melhor coisa que eu faço agora Eu vou ficar visível, eu vou ficar exposto Mas eu tenho que me garantir na bala Que porra é essa, velho? Tem um urso aqui nas minhas costas Só que faltava um urso atacar eu aqui Opa Descorrer porque eu acho que o cara não morreu Acho que o cara desmaiou E eu também acho que não é uma pessoa só Porque o cara que eu vi não tava com aquela mochila Eu matei Matei os dois, velho Não tinha como eu ter certeza se esses eram mesmo os responsáveis pela morte do Aiden Mas eles estavam muito próximos ao local Bem equipados, os dois tinham snipers e eram hostis Então, bom Eu tentei O final dessa história e de várias outras que eu trago aqui pro canal Vocês conferem comigo lá na Twitch Eu sempre continuo lá a história do vídeo que eu fiz aqui, entendeu? Então se vocês quiserem mais sobre isso Vocês vão ser muito bem-vindos O link da Twitch tá aí na descrição Muito obrigado pra quem assistiu até agora E até a próxima E até a próxima